Olá pessoal tudo bem hoje vamos fazer mais um passo a passo tá bom vou fazer vasinho para pendurar então espero muito que vocês gostam fazer a joaninha então para isso não precisar de uma vasilha assim nesse tamanho você pode estar usando o tamanho que vocês quiserem tá bom aqui só vai fazer mesmo a base a estrutura uma bola de isopor que eu já cortei aqui ó envolvi com um arame e um pedaço de arame galvanizado dobrado em dois ok aí aqui eu usei para fazer a massa uma dessa de cimento peneirado para uma também de areia peneirada tá bom aí vamos misturar colocando água aos poucos e eu volto para mostrar a vocês como é que fica a consistência da massa tá bom ó pessoal fica assim ó tá bom a massa fala fala e agora vamos encher aqui ó aqui nós temos areia fina peneirada tá bom e úmida vamos ao colocar aqui então aqui eu tenho água cimento e cola tá bom pessoal vamos ao seguinte vamos colocar aqui ó para unir a peça no fundo tá bom e agora aqui vamos fazer aquela massa de modelar e aí e aí e aí e Pronto pessoal, agora vamos virar aqui, tá bom? Fica assim, e com a massa, vamos colocando aqui em cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto pessoal, para fazer as asas, eu cortei um pedaço de papel em formato de gota, para a gente está tirando o molde por aqui, cortando a asa, as duas asas. Então vamos espalhar a massa aqui. Tchau. 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 a outra do outro e uma bolinha pequenininha vou colocar aqui para seu nariz da joaninha, tá bom? aí agora vamos esperar secar por 24 horas na sombra para a gente poder lixar impermeabilizar e pintar, tá bom? olha pessoal, tem essa aqui seca, tá bom? eu vou só lixar olha pessoal, aqui eu tenho tinta branca para a parede aí eu vou colocar resina acrílica à base de água duas colheres aqui dentro e vou misturar na tinta ó pessoal, agora vamos pintar, certo? eu vou dar mais uma dica a vocês vocês façam dois furos porque se um lugar não der certo, o outro dá tá bom? aqui eu fiz com furadeira isso foi o que eu fiz com vocês e vamos pintar todos com tinta PVA tinta para artesanato mas vocês podem estar pintando com a tinta que tiver em casa à disposição de vocês tinta para artesanato e aí tinta para artesanato e aí tinta para artesanato e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto